E aí Quem disse que é só os baró que vai tocar, papai? Ó o piseiro! Tô em cima, tamo junto, meu parceiro! Eita, que vai dar bom! Chama! Aqui só tá a tropa de elite! Galerinha aí, da maldade! Da maldade não, tudo bem, galera! Vamo que vamo, que só tá começando! Daqui a pouco tem os barões da pisadinha, tem Toyo e Cia e muito mais! Uhul! As caretas! Olha lá, olha lá! A cara! A cara do vileuante! Cadê o pequeno? Chama! Ei! Tá bom, vizinho! Tá bom, vizinho! Você falou enquanto ela montou uma ponteira e... A gente tá fora, vizinho! 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 A porta, vizinho! A porta, vizinho! A porta e vizinho! A porta, então galera! Alguinte, a porta, vizinho! O que, a porta e a porta e a vizinho é um barco, vizinho! Não é? Sim... ...que você escreveu no meu canal, estou aqui um bom desejo ... e a gente não sentiu... ... mas já ficava com o tempo de fazer um bom caribá... ... e que é nóis!? ... e que você fez? Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. ... é o mesmo aí... ... é o mesmo aí, tá aí, tá aí... ... eu vou deixar o tempo de prazer ... e que eu vou deixar o tempo de prazer Minha, 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 minha Isso aqui tá gostoso demais, mano Só que eu vou Só que eu vou Ainda bem Será que tem alguém solteiro hoje nessa noite aí, minha jaca? Muita gente passando na jaca, tá ligado, hein? Eu tô muito feliz de poder voltar aqui, sentir o calor de vocês. Hoje fez uma chuva gostosa, caiu uma chuva boa. Quando eu cheguei em Serra, tava um calor retado. Eu ia junto, o sinal da vida caiu, a energia foi embora. Graças a Deus, tudo no tempo dele. E tá lindo hoje, parabéns a toda a organização e obrigado a cada um de vocês pela presença. Fique à vontade, a galera do interior. Bora comer água, gente! Fique a vontade, a gente! Enche o que? A gentilha do novo As caras, levando o copo Levando a latinha Levando o vinho pra estenda A galera do interior Bora, bora, bora Que o velho é É bom, é que o velho é É bom, é que o velho é Bora, bora, bora Bora, bora, bora Que o velho é É a porta, responde o piseiro, responde o fruto da rosa É a mulher que me mostra, é o cibote Eu estou a nossa, eu quero me dizer de novo O que vive que é o senhor Que Deus é o amor, a gente não tem desespero Baixada na voz, se tem que ser o senhor O que vive que é o amor, o que vive que é o senhor Que é o interior, o que é o senhor Tem o seu nome, a gente não tem o resto Mas caralho, se tem que ser grande Aumenta o som do paletão Deixa o convite Na carreira interior Fora a terra Fora a terra Fora a terra interior É fora da terra Deixa o trabalho É fora da terra interior É fora da terra interior Fora a terra interior Só essa que tem tudo Deixa o música Música Abre Já foi Repertando o nome do João Rio Repertando o que ser É uma parte É uma parte Música 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 E olha ela, olha ela E olha ela, e olha a minha vida E olha ela, e olha ela E nos paixões do céu E na sua repórter, eu vou pra te dizer O queijo, homem, homem, homem Se eu preciso atender Outra pessoa, a dias em si Mas o mundo é o dia seguinte Sabe que não é só viver nada E já era a pessoa certa Amor, acabe-se, acerta o armário Que eu deixo de ir Amor, acabe-se Amor, acabe-se Amor, acabe-se Aquela neste dia Só você pedir Amor, acabe-se Volta mais, volta aqui Amor, acabe-se Volta pra viver Amor, acabe-se Amor, acabe-se Volta pra viver Amor, acabe-se Aquela neste dia Só você pedir Amor, acabe-se Amor, acabe-se Amor, acabe-se Passa por um tempo Segui Sabe que não soube nada Amor, acabe-se 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 Quem aqui curte o som do Parangolé? Quem gosta do Parangolé? De verdade Amor, acabe-se Amor, acabe-se Amor, acabe-se Amor, acabe-se Muito obrigado pela cara de vocês Muito grato Pela Ecentividade Eu vou te feliz De voltar nessa cidade, hein Vai contigo Que tu entra na área europeia Sonorização Obrigado, meus queridos Tervar Tervar Os Ductos B Obrigado.